Canal Rock Pesado C10. Se inscreva e fique sempre atualizado. Eu piquei com uma cabine. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. Se tu sabe cantar, canta aí, mulher, vai. À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a luz. Sempre em nome de Nildo Mix, do canal Rock Pesado C10. Joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe o joquilho pro céu. Um, dois, vai. Nós dois precisamos conversar. Senta aqui, você precisa me ouvir. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu fui mais que o suficiente. Você achou que não ia dar certo. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu tentei te ligar. Você não quis me atender. Eu só queria te falar. Quem sabe cantar? Que se você quiser voltar. Como mais um, é dois. Quero amar que nada o tempo. Resgatar nossos momentos. Pra sempre eu e você. Se você quiser voltar. Se você quiser voltar. Pra somar. Conta uma, mais um. E aí, Júnior. Quero amar que nada o tempo. Ele é a primeira, Adão. Agora! Ao vivo, Léo da Balon. Léo, vem que se você é a primeira dama. Obrigado, Carino. Se brigar não. Eu acendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinha pelas ruas. Do nada! DJ Jairinho. Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas de... E a Patrona e meia aí da Brilha Sebelo Tá aqui do lado, um abraço! Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei contigo A mulher que tá solteira vai cantar agora, ó Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao... E a Patrona e meia um abraço! Se buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe E aí, Mestre! Fingir que não sabe, amor Dizer o que eu sinto Já não vai adiantar Tentar chorar O fim dessa canção Não vai trazer você É, Siri! Sempre esconder a saudade Mas as lágrimas sempre vem Homem que curte o CD lá no canal Rock Besar do YouTube Um abraço! Se inscreve! Hoje eu sinto esse som O que fez por você eu me apaixonar Vou curtir o búfalo do Marajor Onde eu te encontrei Nozando o som da nossa canção Com o DJ Talon Eu vou ficar aqui esperando o preço do tempo Você Com o DJ Talon Vou ficar aqui esperando o preço do tempo E aí, Mestre! Andalos Brontes! A maior referência em Melody! Let's go! Sem dizer o que eu sinto Já não vai adiantar Tentar chorar O fim dessa canção Não vai trazer você Três no trânsito Eba, cabi! Tanto que eu perdi pra O quê? Cuidar de mim Não vai ter Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar, não Real, amigo, se você é a primeira Dê um abraço no Jairinho Quem sabe, quem sabe, quem sabe Já que decidiu Vai ter que aguentar O quê? Prefiro ser cústata do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser cústata do que voltar Oh, não Prefiro ser cústata do que voltar Isso é, Malu! Bate, dê um! Tanto que eu perdi pra você Cuidar de mim Não quis saber Que pudeu Só dessa música Lembrar você Lembrar você O dia sete O dia setembro Eu sabia que eu queria te dizer O dia que a Regina Pancadão O DJ Toninho Virou o desequilíbrio Arena Mixer E a razão que não venceu Meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Cantou aí, meu Cantou aí, meu Cantou aí, meu Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa questão que me faz chorar E fudeu E o amigo Neira da Serrana Tá aqui do lado, Alô Neira Lembrar você E eu Lembrar você E eu E fudeu Saber de mim É tua amiga Lembrar você E eu Eita, Bacabi! Todo mundo Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E aí, Júnior? Você é a primeira Dê um abraço Mano, tamo junto, cara! Quero ir você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Uma manchela Que não é que a gente chegou Tudo que a gente conquistou É pra cabine Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Estéreo! Quando a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Tentura é te ver Não poder Te falaram as verdades Porque te odeio Mas também sinto saudade Nossa, não foi um homofone Eu pôs minha relação no risco Mas você só quer cantar sua vontade Entende aí, Josué Isso foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que Meu coração Pode cantar, Ronaldo! Não consegui te esquecer Diz pra mim Onde é que ela roça ali? Eu erguei Pra você não me amando Longe, hein? Eu te amei Diz pra mim O que acontecer Na hora do ouvir Você é o meu Você é o meu Quatro, três, três Quatro, três, três Decide de uma vez Com quem vai ficar Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Passe bom Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Aqui é a porquinha, é a vila, agora o mamãe Se eu vou virar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale E doido Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você me queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa Eu te amo Mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Quero ver Saber ir embora também é prova de amor Solta a voz 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 Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e escondi você senhor levar Que faça amor contigo no banco de trás Aqui é a porquinha do dragão da Bira Cachina Naquele restaurante A putaria no pistão vai começar O DJ Lohan tá cheio de moral Só toca fazendo caradinho do 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 carad Eita, mãe Automaticamente Quando ela escuta Ela quer embasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Ela quer embasar Ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Para o teu pendrive Que esse CD baixo não dá, filho Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda E aí, Jabala Já cheirou Bacabine doido Era uma vez que ele dava uma moral Quando ele chegava no caixão dela, cara Automaticamente Quando ela escuta Ela quer embasar Ela fica maluca É DJ Mel Um exemplo DJ Mulher Você levou o maestro Põe a mãozinha pra cima E grita Joga a mãozinha Ali Soquilho, Bruxelles As novinhas ficam loucas E a talha picada É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Pode copiar, pode vir com uma bazuca Tecnomachia 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 Joga a mão pra cima e dá lição São, 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 são Ao vivo no aniversário da mídia Joga a mãozinha Joga a mãozinha Se prepara aí, família Que o show já vai rolar Que o cenário quiser O águia vai gritar Tá só que leva Faz duas séries com a gente Eu sou o pop E a potência Para mim sim A festa começa Oh, mano, maestra É lá pro nosso canal Rock Pesado Dá-lhe meu DJ Jairinho Pressão Sete Cantou, mulher Não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem gostar Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Imagina que me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Do meu coração Foi com badalação Que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bem DJ Jair Rafael Josias E Darlan Quem sabe Quem sabe Quem sabe É um búfalo de mara Marajó É um búfalo do marajó Cando perrante Você vai entender E o nosso amor É só pra você É um búfalo do marajó É um búfalo do marajó Cando perrante Você vai entender Que o meu amor É só pra você Tecnobachim Pode lembrar É um búfalo do marajó Água 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 Aquela mulher Que nunca pulou a cerca Vai cantar Talvez você já saiba Que ainda guardou lembranças De gostos Que os nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Só vendo que ele tá de high lux Agora Não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim A saudade Ainda tem o seu nome Em mim A mulher que tem a tatuagem Vai Tem o seu nome Em mim Canta Em mim Escrito numa tatu Toma Só pra aquela mulher Que já deu um Pelé Na vida Só pra aquela mulher Que já pulou a cerca Canta Canta Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você É tão difícil aqui Sem teu amor A dor não aumenta A solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você E aí, mestre Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Não frio Não frio não, filha Bate então É muito açaí, né? É viciado com ele, olha Hoje eu escutei Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Aniversário do Amir Jairinho Presel O seu DJ de todas as vibes Mamãe, voa, voa, voa O que? O que? Peguei ela atrás do caminhão O Jairinho vai botando na pressão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem De quatro novinha você é sensacional Trava xereca no porro Trava xereca no pau Fica de quatro novinha E aí, patrão E aí, patrão Trava xereca no porro Trava xereca no pau Fica de quatro novinha Você é sensacional Trava xereca no porro Trava xereca no pau Essa é a DJ Biori Produzindo o salsão Ela chega a pisca quando eu faço Ela vem mamando sem parar Eu não entro no cariça Mano lá no lixinho Eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta Novinha tá preparada São vinte e quatro horas Eu te deixo descoberada Entre quatro paredes Vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas Pai novinha Pai novinha Você não resiste Minha nota E já é tentação E pra fechar a noite O Jairinho na pressão Vou falar agora Vê se não bate biela O desbandamento Que tem dentro da favela O primeiro manda pra É não caguentar Caguenti da favela Não pode morar O segundo mandamento Já já eu vou dizer Tá chegando o aniversário do homem Prepara O maestro Jairinho Vão tá juntinho E ele disse Vai morrer um boi no aniversário dele Dois Tô de fora então E aí Júlio e você é a primeira dama Tamo junto Tomando Tô de fora Tomando Nós é Pitbull Com picadilha de ladrão Nós é Pitbull Com picadilha de ladrão Essa é a DJ Peori Pujarinho do Eu diga essa tinha Vira puta aqui no palito Ele paga Vai chutar um bralo Ela passa e sarran Sarran Ao vivo Ao vivo Sarran Sarran Alô Alô Tá querendo e não tá sabendo pedir Tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a goque da minha cintura Quase derrubou a goque da minha cintura Calma, 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 devagar Eu não tinha mágica que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, calma, devagar Eu não tinha mágica que eu vou sentar Calma, calma que tu vai pedir Mas tira quando eu mandar Essa é a DJ Peori Produzindo os dragão negro Ao vivo, homem Ao vivo, homem A gente que é santinha Vira puta aqui no palito Ele paga, vai chutar um bralo Ela passa e sarran 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 Primeira parte do maestro Vimito já saiu Já está até a segunda do jane Segunda do jane Tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a goque da minha cintura Quase derrubou a goque da minha cintura Calma, 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 devagar Eu não tinha mágica que eu vou sentar Nem banho rolou É banho Mas tira quando eu mandar Calma, 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 devagar Eu não tinha mágica que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Bola, Jairinho no pano DJ Jairinho, pressão muito cá Há uma mulher de coragem agora Tá de suferinha Mais um do repertório que machuca Calma, deixa eu respirar um pouco Quem sabe canta, vai Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Pode dançar, filha, vai O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camassoar Veja a bola Você é a primeira dama Você não gosta de mim Você quer conquistar A rosa disse, vai Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Vai, Júnior Primeira dama, é Ela disse, chama a mulher de coragem Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui minha Que suma errado Cola meus pedaços Olha, Júnior Sabe com o que eu falei cedo hoje? O Luciano, cara Esse não é brother Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Aquele CD Que a galera dá valor Se quer procurar Procurar Se quer vasco Mais uma com a marca do homem Dá-lhe, meu DJ Jairinho Que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas O que, neném? Tudo igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria E aí, cabaleão Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Mas isso não é verdade Mas isso não é verdade Mas isso não é verdade Mudada nessa vida Eu não te trocaria Mas que lindo Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Aquele primeiro Tô de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Amanhã é Guarumã, filha Procurando Setenta as panelinhas amanhã Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro Pra sofrer Amanhã vai ser na vida Aguardo O Mancetê das panelinhas Bola a vacabina Te puxa amanhã Chorei Começa a dez da manhã A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Que dor Que dor Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Morena Chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada Sucesso Erick Lange Darciso Da cordão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de medo Procurando área Pra ligar ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas comente nela Oh, vaquejada Quem nunca sofreu por amor Vai sofrer agora, Jairinho Nossa, capinha Dá pra entender O meu coração Ah, uma mulher de coragem agora Tô de amizade Pra louca Paixão Bora, Jebala Puxa ela E aí, Júnior Não dá mais Não dá mais Não dá pra enganar Ou querer fugir Aniversário da mídia Não dá mais Se esse sentimento Vai crescendo em mim Por quê, mulher? Mas tenho que carar Essa decisão Que me confessa E abrir o meu coração Sou você É pra você Que eu mando flores Todas as manhãs Viu? É você Que faz meu coração Bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga e vende Presta que é seu lugar Esse coração Pra aquela mulher Que já curtiu Rock doido Bandas Pra aquela mulher Que nunca sofreu Na vida Pra aquela mulher Que já sofreu Canta Não sou de ficar Mais de uma semana Sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer Jejum de amor Pra provar O que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei No seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso prometo Sentimento proibido Até parece Impossível Quer saber? Eu necessito Ter de volta O seu calor Sua boca é minha Deixa eu mandar um abraço Minha grande amiga Que está lá em Benevide E aí Raquel O seu esposo O Léo E o seu cunhado Robson Obrigado Raquel Valeu Léo Toma junto Ela vai curtir o CD Ao vivo Banda 007 Não sou de ficar Mais de uma semana Sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Tá tirando uma fornada Fazer jejum de amor Pra provar O que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei Do seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso comentou Sentimento proibido Até parece Impossível Quer saber? Dia 1º de julho Tá chegando o tradicional O aniversário da equipe Onche Sua boca é minha Domina Onche Mal parado é isso? O que é que as duas Repara que vai ser Bagulho doido de Otávio Sua boca é minha Domina Toda tropa vai tá em peso O que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas E toda comitiva GN Vai tá por lá Vai lembrar mais Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Já 1º de julho Recebe Vila Campira Paredão 8K Dragão Negro É, Ju Agora não tem jeito Ele é a primeira dama, cara Hoje ela tá de rock, né, Ju? Uh, eu quero você Como eu quero Ela falou Jarine, hoje eu tô de rock E ela disse pro Júnior Tô dando rock, amor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Quando só você faz As nuvens de chuva É pra ele virar Estocar hoje no aniversário Da mídia, né, cara? Não é doido, amor? Dragão Negro Boa, amigo, boa, amigo Boa, amigo De aranha E o maestro doido Pra dar-lhe uma aí, né, maestro? Uma dançada, pô Ela já pensou maldade Raio de luz E amor Toma! Banga Mega Pop Show É Bruno e Teu Não ouvimos o céu Nem o sol As nuvens de chuva Não trazem prazer Essa aí tem a cena, pô Não ouvir sorrir Como o sol você faz As nuvens de chuva Não trazem prazer Boa, maestro Obrigado, Dino Domingos Lá do canal Rock Pesado O homem que posta o CD do Jari Ivan Macedo Eba, cabine, é tempo bom, hein? Digital e sua primeira dama E o maestro gosta Um, dois, vai Tô no Amazon Chega devagar, mãe Quinto Bora, macabinha Manda Amazonas Tu sabes bem Sem ti eu não ficarei Seria tentar voar sem asas Eita, bacabinha Tu sabes bem Senti bem Era uma vez que eu ganhava uma de Chiba Cabinha de Rocha, mano Um novo amor Será como a Chiba 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 Um, dois, vai A Chiba Tem um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tenho amor disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço, de ti me reclamo Sem mais viver de ti Ei Júnior, você é a primeira dama Porque eu nunca Já fala disso que tá liberado Anjo Caldote Minha vida junto da tua alma E assim vou seguir-te Mais tarde, vamos lá, Javala Toma esse Caldote Sinto as batidas do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse de si É mais uma condição Do Estúdio Lombo Meu coração Quero ouvir sua voz Amor que não ama Se perde Sempre você Não existe Eu sou Dos parentes Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço De ti me reclamo Eu não sei De Jambi Leva lá De Jambi Minha vida Um amor que fará Qualquer rumo que te esqueça Que me faz viver Pelo minha vida Juntudo da tua alma Ando a sério Estou dentro de mim Um vazio enorme Espero que tenha fim Sinto falta dos seus dedos Se eu só toque para mim E sentir amado Solidão desagou em mim Para amor Por quê? Uma forma explica o mal Que eu recebo De Jambi Aniversário da mídia A gente vai lá Mostra de abraço Um em toda a galera O da polícia militar Está aqui da base Na segurança também Um abraço De quem tentar Amor Aqui tem Uma chacarada O da maestro O daquilo Tem um dragão negro Vai ir abrir a caixinha Você não pode perder Por que você me deixou? Por que você me deixou? Que tudo era pra sempre Amor Que nunca ia se acabar Vou sair pra te procurar Mas não sei onde te encontrar Você, amor, está vazente No meu peito A solidão A solidão só me faz sofrer Mas eu tenho que esquecer E continuar Eu sei que aguento Matrix vai tocar É bacabinha De 10 metros Para o maestro E vou mixar como andar Matrix é o som do futuro Volta Volta Vem pra cá Me abraçar Às tardes que vai rolar Bisteca Que beijão Anda, pepite Joga em cima E vai dançando Vai dançando Vai dançando Mostra como é que é E mostra como é que faz Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá E vai dançando Vai dançando Dança, dança, dança 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 Um Dois Um, dois, três Cinco, quatro, três Vamos lá lembrar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eita, Léo Mixon! Segundo que o trio promoçou Ele chegou pra ficar E aí? Rrrr Rrrr Bicho, Bicho Seja, sente só o nosso som Vem pra gente anunciar Chegou o trio elétrico promoçou Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado Em Castelhão e no Pará Escute só Suste só o nosso som Vem pra gente anunciar Esse trio tem qualidade digital Léo Ele tá ao vivo né, Rô Bicho O Sol é só ouvir pra comprovar Sente só o nosso som Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Ele toca, ele anuncia, faz você balançar Super trio, promo show, nesse eu vou anunciar Ele toca, ele anuncia, faz você balançar Super trio, promo show, nesse eu vou anunciar Olha, daqui a pouquinho tem Guarumã, não vai me deixar embriagado Aniversário do Robson, vai ter o bebido e o Jalim Ele já assinou o Targão Neg A mulher me liberou Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Ela me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Eu quero sair sozinho pra dançar Vamos, siri, 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 siri Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebedeira Vê se me deixa empurrar Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Jurante Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo Onde que comando o 36, cara? Liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Ao vivo, dragão negro! É o homem que vai tocar E na coroa do sol Cantor Eita, Didiomi Cantor Eu me apaixonei E você não percebeu Os mal falados já estão na área Parece que você saiu de um sonho Você parece até real Cantor Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Da solidão Vão sonhar Vão sonhar Vão sonhar Até a gente acontecer Vão sonhar Vão sonhar Vão sonhar Até acordar com você Juga pra cima çocuğa Juga pra cima T GL Pensando em você e lembrando o seu rosto Olhei dentro de mim e encontrei seu amor Por que não me liga, me tem uma esperança Que um dia eu possa encontrar com você O meu amor No esquina do samba Te amei Te amei O vinho Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Na equipe TEF Já tem o Jaminho só sofrido de amor Enlouquece, enlouquece Quando a águia sobrevoo Beijo TEF No meu coração é super pop TEF Essa galera enlouquece Com S Dias, hérice, juninho Chegando com o Betinho e o Josimar TEF No meu coração é super pop TEF Essa galera enlouquece Com S Dias, hérice, juninho Chegando com o Betinho e o Josimar O DJ Nenê No pancadão No pancadão No pancadão No pancadão No pancadão Chegando com a muita Fala Chegando com a muito Fila T 되어 Olha Maestro, quarta-feira já tem CD disponível lá no canal, oh que pesado, mano. Vamo junto, hein? O canal que mais cresce no Vale do Acarabra. Canal Rock Pesado CDs, o canal número um do Vale do Acarabra.